A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana Que caiu no vidro da metona, agora tô sem carro, sem carro, sem carro, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, que caiu no vidro da metona Agora tem um cigarro semazreiana Com peda, com pedo a Uma copia que você me deixa Mourando na rua Por causa do que voce falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana caiu no vidro da minha dona Agora tem um cigarro semazreiana Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana caiu naoutheana Caiu no vidro da minha dona Agora tem um cigarro semazreiana DJ em Skype, manda pra safadinha. xixiii Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com dedo é pesana, caiu no vidro da minha dona Agora é do cigarro sem cara de cigana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com dedo é pesana Caiu no vidro da minha dona, agora é do cigarro sem cara de cigana Que o pai é de ao meio Que o pai é de ao meio Se não tiver candido Vai pagar Vai pagar Vai pagar Para o meu pai